As maravilhas desse nosso Brasil pela primeira vez em 3D no cinema, rapá! Olha só, o Brasil animado não é assim um avatar, não deprecia o produto, mas em 3D você vai pensar que pode pôr a mão. Agora melhorou! As belezas naturais do nosso país são Pandora pura, bicho! Estes são Estresse Relax. Um é o oposto do outro. Relaxa, bicho! Mas eles estão atrás da mesma coisa. O grande jiqui de barroça. A árvore mais antiga do Brasil. O mundo inteiro vai pagar ingressos para ver essa maravilha. Vamos vender miniaturas, camisetas, potés, chaveirinhos. E você sabe onde ele está? Pode ser que a gente tenha que dar uma procurada pelo Brasil. Duas figuraças botando o pé na estrada. Não vendem pão de açúcar no pão de açúcar? Que falta divisão comercial! Cruzando o país de norte a sul. Eu sei descer o pezinho. Tu desce tanto quanto tu fala, guri. Só no sapatinho. Ah, Gisele, você acaba comigo. Encarando as maiores aventuras. Ah, tu tá curtindo, hein? Tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo! Tá me sentindo? O sapatinho? Deixar! Indo até onde nenhum desenho animado brasileiro jamais esteve. À direita, vocês podem ver o Palácio da Justiça. É onde fica a Mulher Maravilha, o super-homem. Aí, Valtinho, beleza? Valeu, Wagner. Celtinho. Para de fingir que você conhece todo esse povo do cinema. Meireles, meu irmão! Vê se aparece lá em casa, hein? Floresta Amazônica. Isso aqui é puro equilíbrio ecológico, bicho. Localizaram o Jiquitibá? Não, não é uma estação de metrô. É uma árvore. Cara, mas tu é obsessivo mesmo, hein? Esse Brasil é um Brasil muito animado. Brasil Animado. O primeiro filme brasileiro em 3D. Ó, ótimo. Virei churrasquinho gaúcho. Aí, ô da pipoca. Tô esperando você. 21 de janeiro nos cinemas. Não! Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Que tal? Mi jacuzzi, mochacha?